VOLTAMOS! É! 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 Quero café! Bom, galera, estamos aqui de volta, graças a Deus, depois de mais de um mês, né? Mais de um mês. Mais de um mês, cara. Nossa, que saudade de vocês, gente. Foi muito difícil esse tempo que a gente ficou afastado de vocês, né? A gente tentou amenizar um pouco postando lá os vídeos no segundo canal, tá? Que tá aqui na descrição o link. Vocês conseguem me ver também lá no canal com a Rose, nas lives do Gabriel, enfim. Mas nada é como a raiz de tudo isso, que é esse canal aqui. E, galera, é muito importante, muito importante de verdade, explicar o que aconteceu que gerou esses strikes. Nós acreditamos que foram as lives. As lives são muito divertidas, cara. Sei lá, 700, 800 pessoas em todas as lives que a gente fez. Mano, é uma interação muito da hora. E, tipo, pô, é muito bom. É divertido demais fazer lives. Demais, demais, demais. E, cara, não é só divertido, como também é muito rentável. O YouTube, ele pega as nossas métricas e quando a gente faz lives, cara... Faz assim, ó. Exato! Só que, ao mesmo tempo que faz assim, a gente fica mais suscetível a receber strikes. Foi essa a sensação que a gente tem. Entendeu? Por que que a gente chegou nesse X da questão? Sempre que a gente começa a fazer lives, a gente automaticamente começa a receber strikes. Exato! Todos os strikes que a gente tomou foi pós-lives. Então, a gente está deduzindo que sejam as lives. Por quê? Eu acredito que o YouTube, por estar tendo um conteúdo ao vivo e não ter o controle posterior a isso, não tem o controle, perdão, na hora, ele começa a verificar um pouco mais o canal. Então, por conta disso, né, eu e o Gabriel chegamos, né, num acordo de que, pelo menos por enquanto, até a gente entender tudo o que está acontecendo, a gente não vai mais fazer lives aqui no Mais Um Vídeo. Exatamente. Não foi aqui no Mais Um Vídeo. A gente pode fazer no segundo canal. Exato. Gente, por favor, apoiem muito o segundo canal. Eu sei que são vídeos repetidos que vocês provavelmente já viram, mas, sério, vai lá no segundo canal, dá um apoio, porque muito provavelmente a gente pode começar a fazer lives lá. Entendeu? Porque aquele canal está limpo. Exato. Ele passa por um filtro absurdo. E é sobre isso que eu queria falar também. Gente, vai ter censura. Sim. Não tem como. Terá censura. A gente recebeu os três strikes, assim, que foi segurança infantil. Ou seja, qualquer tipo de criança em um vídeo vai ser censurada. Pode ser até no contexto mais inocente possível. Gente, ela está brincando com um gatinho. O YouTube vai tentar ver algo errado com a criança ou o gato. Vai tentar ver. É bizarro. Então, a gente vai censurar toda criança que aparecer em qualquer vídeo e conteúdo muito, muito violento, sei lá, um acidente de moto, por exemplo, nós iremos censurar também. Ok? E nós acreditamos que vocês estão aqui não somente pelo vídeo que estamos reagindo, muito mais por nós. Por... Pela nossa reação. Pela nossa reação. Por tornarmos o vídeo um pouco mais divertido. Exato. Certo? É o que a gente tenta fazer. A gente dá pausa. A gente comenta. A gente ri. A gente exagera. Mas é o nosso jeito. É o... É o... É a nossa singularidade aqui do canal. Entendeu? É tão singular. Então... A gente conta muito com o apoio de vocês nesse retorno. A gente vai pedir muito que vocês, em todo vídeo, deixem o like. Exato. Porque o like que vocês dão vai ajudar a impulsionar, vai ajudar nossos vídeos a voltarem a serem recomendados pelo YouTube. E uma coisa, além do like, se você puder, é claro, é que doação por pizza, como vocês fizeram, é muito bom. Mas se você der o valeu pela plataforma, a plataforma vai ver que, opa, peraí. Eles estão recebendo valeu. Eles estão recebendo likes. Eles estão comentando. Eles estão recebendo... Então eu vou começar... Porque, mano, as nossas métricas caíram absurdamente. Um mês sem fazer vídeo é muita coisa. A gente só postou um vídeo, que foi aquele meu falando sobre a situação, porque eu queria, né, ser transparente com vocês no porquê que não estava tendo vídeo. Entendeu? E de antemão eu já queria agradecer aos quase 20 mil inscritos no segundo canal. Vocês são incríveis, cara. Muito obrigado mesmo. E para a gente não se alugar muito, vocês estão vendo aqui que a cor do fundo está um pouco diferente. Graças à ajuda de vocês com os Pixies, com os Valeu Demais, a gente está começando a modificar aqui o nosso cenário. Por quê? A gente quer mostrar para vocês que a gente se importa com o visual, com o áudio do canal para trazer uma experiência sempre boa para vocês. Então a gente está modificando, vai estar melhor amanhã, depois de amanhã, nos próximos vocês vão vendo as mudanças. Aí a gente pode talvez, no futuro próximo, colocar as prateleiras que a gente sempre falou. O nosso bonequinho, nossos fundos. Ou um pano de fundo. Papel de parede. Papel de parede. Papel de parede, desse jeito você é pano de fundo. Entendeu? Papel de parede. Literalmente papel de parede. Então, guys, sério. O nosso trabalho, o nosso hobby, a nossa diversão é esse canal. É o canal do meu irmão. É a internet. A gente não vai sair daqui. A gente não vai sair daqui. Sempre vai ficar daqui. Acho que a gente não consegue mais sair. Exato, cara. Tipo, ver cada comentário de a gente estar aqui no quarto, tá ligado? Nossa, vocês já ajudam demais, cara. É singular. É verdade. É singular. E, gente, como o Gabriel falou no último vídeo, tá? Ficar um mês sem postar vídeo afetou drasticamente a receita do canal. Então, nós continuamos pedindo que quem puder ajude o Pix. Vai estar aqui na descrição. Vai estar passando aqui na tela também, que o Gabriel vai colocar. Vamos fazer ele colocar. Lembrando que a gente lê cada mensagem que vocês mandam no Pix, tá? É verdade. E se puderem também, quem não puder no Pix, doem no Valeu Demais. Tem um botãozinho, um coraçãozinho, um cifrão. Você manda sua mensagem de apoio. A gente vai ler aqui e vai tentar trazer essa mensagem pra vocês aqui. Falou? Bom, seja isso, né? É isso. As reações vão voltar, cara. Luba. Felca. Fala de tudo. Tô lhe zoando. Tudo. Amora. Nossa, que saudade, cara. Que saudade de fazer vídeo, mano. Amora, entendeu? Mas, é claro, eu espero a compreensão de todos sobre a questão das censuras. Porque elas vão acontecer, gente. Porque pra quem não sabe, a gente não corre mais o risco de perder o canal. Mas a gente ainda tem um strike ativo, né? É verdade. Que só vai sair primeiro de janeiro. Primeiro de janeiro, Lili cantou. Aí a liberdade cantou. A gente vai... Pô, a gente não tem risco de perder isso aqui. E a gente vai analisar o canal sem lives a partir de agora. Exato. Se a gente ver que tem algum aviso do YouTube, alguma coisa, a gente vai tentar se ligar no que que tá acontecendo. Porque essa perseguição toda. Perseguição, mano. Parece, velho. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse canal. Tem o segundo canal. Tem o canal do meu irmão. E tem as minhas lives. É sobre isso. E não tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É isso. Até a próxima. Tchau. E já seis horas agora aqui do dia dez. Já tem live não, pelo amor de Deus. Já tem vídeo novo, tá bom? Já tem reação nova. Então fiquem ligados. Até a próxima. Tchau. Tchau.